Vou voltar a repetir. As pessoas vão ter que voltar a tomar café, a almoçar e a jantar todo santo dia. Um dos principais produtos no nosso prato, o prato dos brasileiros, tá mais caro. O pacote de 5 quilos de arroz já tá batendo na casa dos 30 reais. Como é que pode, né? Preço que não se via desde os tempos da pandemia de Covid. Como é que pode, né? Nós avisamos. Mas o Lula prometeu. É a mentira que comprou os votos. Prometeu que o pobre iria viajar e o pobre nem dinheiro pra comida tem. Prometeu picanha e deu abóbora. E faz um vídeo que eu e você não entendemos absolutamente nada, dizendo que tava com uma jaca e que as pessoas ali pensavam que ele tava com uma uva. Talvez os eleitores do Lula confundam jaca com uva. Mas certamente a gente sabe que é uma vaca, amigo. Uma jaca, né? É uma coisa assim. Cara, inacreditável ver um presidente destruindo o país dessa forma. Passando vergonha no exterior, passando vergonha no Brasil. Imagina, hoje nós sabemos que nós temos um Brasil que é pró-Rússia, um Brasil que é pró-Irã, um Brasil que é pró-Ramaz, um Brasil que tá do lado do inimigo. Que Lula, né? E o povo do mundo fique sabendo que isso não é o Brasil. É o governo brasileiro que é diferente do Estado. O Estado brasileiro não concorda com Lula. A população brasileira não concorda com Lula. E isso tem que ser visto nas ruas. Galera, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Agora são seis horas e seis minutos da manhã. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida Gringa. Temos dois vídeos por dia. Um às seis da manhã, que é esse, e um às vinte horas. E não perca, esteja junto conosco. Vamos vencer essa luta. Vamos vencer o Lula. Vamos dar uma virada, porque precisamos. Hoje vamos falar sobre o recado que coloca o Lula em uma encruzilhada. O recado foi dado. O recado está claro para que o Lula entenda o que está acontecendo com o Brasil. Então inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, entre no grupo do WhatsApp, se você não tá ainda. Vamos direto ao assunto. Eu tenho alguns vídeos aqui para mostrar para você sobre isso aqui. Olha esse absurdo que existe aqui. Olha isso aqui. Olha isso. Só para não esquecer do que estamos falando aqui, dessas demonstrações explícitas de apoio a movimentos racistas por parte de integrantes do governo, não custa lembrar também que o então presidente Bolsonaro, em mais de uma live, se não estou enganado, apareceu bebendo copo de leite. Beber copo de leite também se insere nesse campo do simbolismo dos supremacistas, porque havia uma tese, obviamente, estapafúrdia, mas que circulava com grande, digamos assim, a adesão nos círculos supremacistas e racistas, de que pessoas brancas, e quanto mais brancas, melhor nesse sentido, essa tese estapafúrdia, louca e falsa, digeriam melhor o leite do que pessoas negras ou que tivessem algum pingo de sangue negro e tudo mais. E o então presidente da república fez questão, como é natural, é muito fácil de você ver pessoas adultas bebendo copo de leite no meio de uma live que vai falar sobre política, ele fez isso mais de uma vez bebendo copo de leite com alguns colaboradores. Vamos falar um pouco desse inergúmino, porque isso aqui é um inergúmino, é um mentiroso. Isso aqui é o que a gente chama de desonestidade intelectual. É um desonesto intelectual que está falando o que ele é pago para falar e não para fazer uma reportagem. Nós sabemos que tem muito dinheiro sendo investidos. Agora vamos explicar para você a mentira desse senhor que eu não quero nem saber o nome dele, do inergúmino. Olha só, o presidente Bolsonaro fazia uma live e a live é sobre agropecuária e a live era especificamente sobre a produção do leite. O Bolsonaro estava fazendo uma live especificamente sobre a produção do leite. E durante a live todos que estavam ali tomaram o leite. Por que tomaram o leite? Porque era uma live sobre a produção do leite. É isso. Se fosse uma live sobre a produção do vinho, provavelmente tomaria um vinho. Se fosse sobre uma produção de pão, provavelmente comeria o pão. Cara, se fosse sobre café, provavelmente tomaria um cafezinho. É a coisa mais lógica do universo. Mas, como eles querem sair do Lula. Por quê? Porque o próprio governo Lula disse para o pessoalzinho aí da blim blim, para continuarem falando do Bolsonaro e não falarem do Lula. Então eles têm que falar essas coisas. Agora eu digo para você, por que não está falando do Lula dizer que vai subir o tom? Por que não? Por que não está falando do Lula apoiando o outro lado? Por que não está falando que no governo Lula agora, o antissemitismo aumentou mais de mil por cento no Brasil? Não era o governo do amor? Não era o governo que iria unir o Brasil? E ódio contra o povo judeu? Por que não está falando disso? Não. Tem que ir lá atrás e mentir, mentir, ser desonesto intelectual, dizendo que Bolsonaro... Cara, pelo amor de Deus, é o nível que nós temos do mais esgoto possível. É você penetrar no esgoto mais profundo possível para você ver esse tipo de fala. E aqui, eu peguei uma fala aqui, porque tem a ver com o que esse ignorante está dizendo, do Pondé. Eu não sou grande fã dele, mas de vez em quando ele dá uma dentro. Olha só o que ele falou aqui. Precisa de um regime conservador? Não. Lamento dizer para você que não. Pode ter gente chique, dicionário óbvio. O fascismo é um regime conservador? Não. Lamento dizer para você que não. Pode ter gente chique, dicionário Oxford, que fala que é, mas não é verdade. Provavelmente o verbete foi feito para alguém de esquerda. O fascismo e o comunismo são regimes que eram bastante próximos. Ambos são estatistas, ambos são contra o mercado, ambos querem controlar o comportamento das pessoas. Então, dizer que o fascismo conservador é uma bobagem. Para vocês terem uma ideia, um dos ancestrais do pensamento conservador britânico, que é a matriz importante do pensamento conservador no século XIX, gente como David Hume, que era um cético, muita gente ignorante, usa a palavra conservador em filosofia como se fosse sinônimo de alguém fascista que quer obrigar as pessoas a irem do jeito que ele quer. Veja que a moça linha de esquerda também quer obrigar você a irem do jeito que você quer. Então, o conservadorismo britânico é uma visão filosófica que pressupõe a dúvida com relação às lincharias políticos sociais, tanto fascistas quanto comunistas. O fascismo e o comunismo estão cada vez mais próximos. É só isso. Fascismo e o comunismo estão cada vez mais próximos. É só isso que ele tem que pensar. Aí, quando você pensa que você já viu de tudo, falando disso aí, olha o cirão aí, olha o cirão. Eu ouvi uma ministra de Estado do Brasil dizendo que a expressão buraco negro é racista. Irmão, nós estamos aferrados. Nós estamos aferrados. Essa palavra é racista. Por exemplo, saímos desse buraco negro. A gente escuta muito isso. Cidadã, o buraco é negro por uma circunstância. A densidade é tão grande que a gravidade tende ao infinito. E por ser uma densidade máxima e gravidade tende ao infinito, drena tudo que está ao seu redor, inclusive especialmente a luz. O que não tem luz é escuro. O que é escuro é negro. Por isso é buraco negro. Em inglês, black hole. Tem as tendências cidadãs. Já não chega a esculhambação de pegar o avião da FAB, se exibir, descer no estádio, dar uma carteirada para entrar no jogo e a principal assessora chamar uma torcida de um time de pauliste, como é? Fasciste. Fasciste. Isso é a cara do PT. É a cara do PT. Deixa a economia na mão da banqueirada, deixa o orçamento na mão da esculhambação, da propina, do suborno do Centrão. O Lula vai passear para tentar ganhar o prêmio Nobel da Paz, com o resto do fio e fazendo ridículo. E essa turma fazendo esse tipo de coisa. Nós estamos ferrados mesmo. Me desculpem, mas isso aqui é bom demais. Você vê a esquerda revoltada e diz, nós estamos ferrados mesmo. O pior é que está todo mundo ferrado. O pior é isso. Se fosse só a esquerda ferrada, tudo bem. Mas o problema é que está todo mundo no mesmo barco e todo mundo se ferra. Mas o que é engraçado demais é você ver a esquerda dizendo que nós estamos tudo ferrados mesmo. Revoltado da vida. Revoltado. Nós estamos tudo ferrados mesmo. Estamos tudo ferrados mesmo. Um querendo ficar viajando o mundo todo para o Nobel da Paz e a outra chamou a torcida toda de fascista. O outro está dizendo que o leite é coisa de racista. O buraco negro. Porra, rapaz, isso é um absurdo, mano. É um absurdo. Ai, que povo mais idiota que a gente tem. E quando a gente pensa que o negócio não pode piorar, cara, olha só essa pessoa aqui. Veja isso aqui. Olha isso. Me diga aí. Esse aqui é o Lula? O outro é Jesus? Não, não. Chega a dar. Não. É o Lite? É o Fidel Castro. Fidel Castro. E Zanjian? Não está com a Zanjian, não é? Não. Eu não dormi, Zanjian. Eu digo sempre. Meu marido dorme num quarto e eu durmo no outro. Agora, o único homem que dorme comigo é o Lula. É o Lula? É. Eu estou me dozinho. Eu estou falando para você, rapaz. Eu estou falando para você que esse pessoal, esses militantes petistas, eles têm o Lula como Deus. Porque a única maneira que um ser humano pode chegar ao Lula, votar ao Lula, ele tem que ser devoto ao Lula. Ele tem que olhar o Lula como um Deus. Porque eles não conseguem olhar. Tem um petista que eu sempre discuto com ele nos grupos de WhatsApp que eu tenho e eu falo para ele você é fanático ao Lula. O Lula para você é Deus. Você é incapaz de criticá-lo. Você é incapaz de encontrar um erro no Lula. Porque o Lula é seu ídolo. O Lula é um Deus seu. Então você não consegue encontrar erros. E essa é a única forma de uma pessoa ter votado para alguém como Lula. Não existe outra forma. Qualquer pessoa não precisa de estudo, não tem nada a ver com estudo. Qualquer pessoa sabe quem o Lula é. Se você não sabe, é porque você é um fanático adorador do Lula. E é por isso que bota uma tatuagem na perna do Lula. Diz que não dorme com o marido, mas dorme com o Lula. Quer dizer, coisa assim, coisa de maluco. Coisa de maluco assim. Que só... E tem outra aqui também que eu quero mostrar para você. Porque hoje é... Vários vídeos aqui que eu ia fazer que ontem a gente não conseguiu fazer as lives curtas. Então a gente está usando todos os vídeos aqui agora. Olha só isso aqui. Na internet um vídeo muito atual de onça de uma portuguesa xingando uma brasileira. Vocês viram? No aeroporto de Lisboa dizendo brasileira imunda, suja, alguma coisa desse tipo. E ela diz assim, no vídeo, é... Vocês estão invadindo Portugal. Bom, se for isso, nós temos direito por reciprocidade, né? Porque em 1500 eles invadiram o Brasil, nós estamos tudo de acordo. E concordo até que eles repatrien todos os imigrantes que lá estão devolvendo junto o ouro, de ouro preto, e aí fica tudo certo. A gente fica kit. quando você tem um jumento como ministro. Você vê o nível, o nível que o Brasil é hoje. Você vê o nível. Cara, você tem uma portuguesa, uma mulher portuguesa que foi uma idiota que foi cometeu um crime contra uma brasileira. É só isso. Isso não tem que ter proporção internacional. Foi uma mulher que cometeu um erro. O Dino vai e generaliza e coloca Portugal inteiro no jogo. Você está entendendo o nível da ignorância? ele é um ministro. Ele representa o governo brasileiro. Aquela mulher não representava Portugal. Era uma mulher portuguesa falando um monte de besteira. Agora, ele representa o Brasil. E ele representando o Brasil, ele foi para cima de Portugal. Já não é um indivíduo brasileiro conversando com um indivíduo português. Nós estamos falando agora do Brasil falando com Portugal. Quer dizer, olha o nível da idiotice, olha o nível da ignorância que o Brasil vive hoje. E o Dino, supostamente, é um cara que passou em concurso, é um cara estudado, é um cara que era juiz. Me parece que de nada presta você ter estudado ser juiz porque parece que o cérebro dele parou e não consegue pensar. coloca o Brasil em mais problemas. Mais problemas porque esse é o governo Lula. O governo da vergonha. Vamos aqui agora a esse recado e logo, logo a gente termina. Galera, não esqueça, a gente está fazendo uma vaquinha para a gente comprar uns produtos para o nosso estúdio, para melhorar a qualidade de ensino. Então, se você puder ajudar, ajuda. Está aqui, vidagringapix arroba gmail. Não se preocupe, o nome não está no Vida Gringa. Eu tenho que abrir um business ainda no Brasil. Estou negociando para abrir um business. Aí, no futuro, o nome vai estar no nome do canal. Mas, no momento, vai estar o nome de Teresinha. Não esqueça o nome, não se preocupa. Está certo. É vidagringapix arroba gmail.com o nome da pessoa é Teresinha, tá bom? Então, você está fazendo o que? Você está ajudando a gente numa vaquinha. Já mais de 10%, já conseguimos mais de 10%, está faltando você para nos ajudar, tá bom? Então, vamos lá no que aconteceu aqui. Vamos lá na Band. Lira manda recado para Lula sobre o cumprimento de meta fiscal em 2024. O presidente da Câmara afirmou nesta segunda-feira que se a meta fiscal não for cumprida, o governo federal sofrerá as consequências. Cláudio Humberto comenta sobre a fala de Lira e a reação de Lula. Cara, será se o Lula, amém, se o Lira ameaçou o Lula? Isso é uma ameaça? Porque ele diz, né, na meta fiscal não for cumprida, o governo federal sofrerá consequências. Que consequências são essas e o que que ele quis dizer com essa meta tem que ser cumprida? Algumas pessoas dizem, Fábio, que o Lira está dizendo que irá abrir um processo de impeachment contra o Lula. Ele simplesmente vai tirar da gaveta e vai colocar o processo de impeachment contra o Lula se o Lula continuar arrombando o Brasil. Outras pessoas dizem que o recado é outro, que o recado é bem simples, é uma tipo estilo chantagem. Lula, abra o cofre e dê mais dinheiro pra gente. Dê mais dinheiro aqui pra gente, do centrão. Dá mais dinheiro pro centrão e a gente deixa tudo continuar como está. O Lula falou que não cortaria os gastos, o Lula disse que iria arrombar o Brasil, mas ia arrombar só um pouquinho e isso não tem problema. O mercado afundou, o taxade não gostou porque o Lula praticamente jogou o taxade no ônibus, de bar do ônibus, quer dizer, um problema muito sério e nós estamos tendo essa situação. Será que se o Lula arrombar o Brasil ele cai? Será que se... Porque nós temos aquelas... Temos falado muito sobre isso, né? O Brasil ele tem que piorar para melhorar. A única forma do Lula realmente ser impeachment é se ele piorar as coisas como estão. Ele arrombar mais o Brasil, o desemprego aumentar, as coisas aumentarem o preço, a inflação subir, é voltar ao nível da Dilma, né? 15 milhões de desempregados, inflação lá em cima, desemprego lá em cima, como eu falei, os aumentos de tudo, tem que ter um caos financeiro. Sem o caos financeiro não há impeachment. Entendeu? Então a gente tem que observar isso, temos que observar que recado foi esse, o que o Lira quis dizer com consequências, o que ele está querendo dizer. Então vamos focar nisso aí, porque realmente pode ser algo que vinha derreter o Lula. Aqui, se não cumprir meta, o governo sofrerá consequência de eslira. Para o presidente da Câmara, Arthur Lira, as sanções pelo não cumprimento do déficit de 2024 estão previstas no novo marco fiscal. Olha aí, consequências, vai ter mais pedido de impeachment. Hospital de Gaza, olha isso, pessoal, hospital de Gaza, a imprensa atirou um foguete em si mesma. Ao comprar a versão do Hamas sobre o foguete que invadiu o hospital Ali Ali em Gaza, a imprensa atingiu sua própria credibilidade. Cara, sensacional essa matéria desse Mário Sabino, que honestamente não o conheço, pode ser aquele tipo de gente que dá uma bola para dentro e três para fora, então não conheço, não posso julgar o caráter da pessoa, mas eu estou lendo aqui uma matéria do Merdópolis que realmente foi sensacional. Ele falou o que todo brasileiro e os americanos pensam. Eles perderam toda a credibilidade. Você sabe que no meu canal eu sempre falo para vocês que vocês têm que olhar a grande mídia e cada, por exemplo, isso aqui é grande mídia, Metrópolis, essa matéria ela é boa. A outra matéria pode ser ruim. Essa matéria não é tendenciosa. Essa matéria ele está explicando que de acordo com a imprensa do Hamas, dos bandidos, dos terroristas, o Israel atingiu um hospital. e aí o Lula a imprensa brasileira eles acreditaram até mesmo o BBC acreditaram na versão do Hamas e jogaram no mundo todo. Aí depois eles viram a versão de Israel e nós descobrimos que era uma grande mentira do Hamas. E eu sempre falei para você cara você não dá ouvidos a Hamas. mas Fábio peraí a gente tem que ver o outro lado. Não. Você não dá ouvido a Hamas. Você não dá ouvido a bandido. Se a polícia subir no morro e tem tiroteio e alguém morre você não vai escutar o que o traficante do morro tem a dizer o que aconteceu. Você simplesmente ignora o terrorista. O que você faz você investiga o que Israel fala. Você investiga o que o policial fala. Mas você não dá ouvido ao traficante você não dá ouvido a terroristas. É assim que faz. E aí eles continuam batendo que não não é mentira. É mentira porque nem o hospital caiu. Então toda mentira foi ali. O foguete nem no hospital pegou. Pegou no estacionamento do lado. Há 500 pessoas morreram. Mentira que não tinha corpo de ninguém ali. Então foi tudo mentira. E diga-se de passagem que o foguete foi do próprio Hamas. Então sim a grande mídia perdeu toda a credibilidade. Nós estamos julgando casos a caso. E aqui você vai entender uma coisa que eu venho falando muito. Um povo corrupto não pode tolerar um governo que não seja corrupto. Isso aqui ele é como uma luva de seda. o povo corrupto. Então essa galera que vota para o Lula muitos dessa galera é um povo corrupto que não pode tolerar um governo que não era corrupto. Então o povo corrupto não pode tolerar por exemplo o Bolsonaro. Não tem como porque o povo é corrupto. Então o povo precisa de alguém corrupto. Várias vezes nós falávamos e às vezes a gente olha para o Bolsonaro e fala cara o Bolsonaro lutou durante 4, 5 anos levou facada quase morreu a vida dele está muito pior agora do que era antes pode ser preso perseguido tudo isso para melhorar o Brasil e as pessoas muitos viraram as costas muitos viraram as costas e a gente pensa será se valeu a pena o Bolsonaro fazer isso com tantas pessoas será se esse povo mereceu o presidente Bolsonaro claro que você mereceu claro que você lutou mas a gente fala do povo né porque o povo um povo corrupto não pode tolerar um governo que não seja corrupto aí você entende porque tantos tiveram nojinhos estéticos a nojinho estético não gostou do Bolsonaro não votou votou em branco votou em branco deixaram o Lula ganhar porque um povo corrupto não pode tolerar um governo que não seja corrupto Deus abençoe todos vocês galera tenha um dia maravilhoso hoje às 20 horas voltaremos com o nosso vídeo e vou ver se à tarde eu consigo fazer uma live de resposta a todos vocês tá bom tchau tchau vejo vocês mais tarde não esqueça ajuda na vaquinha vamos alcançar aí vamos quebrar essa meta tchau 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 tchau